Olá, pessoal, nós estamos aqui no estádio do Pacaembu. Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo e eu. Nós estamos no centro do gramado do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o estádio do Pacaembu. Agora aqui é um hospital de campanha, que está sendo construído pela prefeitura da capital de São Paulo, com o apoio do governo do estado de São Paulo. Começa a operar no próximo dia, 1º de abril, e o próprio Bruno Covas vai dizer a vocês as características deste hospital de campanha. Não é o único que está sendo feito na capital, pela prefeitura, com o apoio do governo do estado. Mas este talvez seja o mais simbólico deles. Bruno. Senão total 2 mil leitos, juntando o AIMB e o Pacaembu, ajudando a desafogar os hospitais aqui da cidade de São Paulo, recepcionando a população coronavírus. Aqui baixa e média a complexidade, para aqueles casos que não precisam ir até a UTI. Essa ação aqui conta com o apoio do governo do estado, é mais uma ação conjunta entre prefeitura e governo do estado, na luta contra o coronavírus. E com o apoio do hospital Albert Einstein, de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde privada e pública, nós aqui teremos 200 pacientes, 200 pessoas sendo tratadas, e com isso indicadas corretamente para o tratamento e atenção primária, e depois também, se necessário, com unidade de terapia intensiva. Toda essa área será desinfectada, será preparada para uso, segunda e terça-feira, para na quarta-feira, dia 1º, começar a operar como um grande hospital de campanha.